Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Caigames falando aqui galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Mais um vídeo comentando um high level aqui do Injustice 2 Atomo contra Atomo, que melhor maneira de trazer o personagem pra vocês do que dois profissionais Os dois melhores jogadores do mundo de Injustice Jogando com ele, né? SonicFox e Semiji Pessoal, antes de mais nada, por favor, não esqueça de descer a tela e clicar no botão like, beleza? Clica no joinha aí pra me ajudar a produzir mais vídeos como este Dá uma olhada na loja parceiro do canal Gamer Support, o link tá aqui na descrição do vídeo Eu tô ajeitando um pouco o microfone porque parece que ele tá muito perto da minha boca Assim é melhor É porque esse microfone captura muito bem a voz Bom, vamos lá, hoje a gente vai comentar uma FT7 Demorou? E vamos ver aí como é que vai ser O Atomo é um personagem muito interessante Muito bom mesmo Ele não é muito bom não, mas ele é um personagem muito interessante Ele tem um gameplay diferente Vocês podem ver aí que o Semiji já tá passando o caminhão do SonicFox Que levantou ali Eu ainda não sei se esse ataque é o wake-up do Atomo, cara Se é invencível Mas de qualquer forma, o SonicFox fez as setups ali, usou a trade E... É muito divertido o J4, é muito legal ver essa bolinha na tela Ok Teleporte noia Usou o low e pra trade Tirando, atirando Lembrando que esse tira é height Ok Vamos ver o combo Ele não dá muito dano, tá gente O Atomo Nossa, usou a trade Excelente uso da trade por parte do Semiji Na verdade por parte do Sonic, né Peraí Vamos ver, gente Não O Semiji é o Atomo vermelho O Sonic é o Atomo preto Agora eu entendi Ok Muito, muito bem o Punish ali no teleporte Setup Bomba low D1 Usou ali o... Ah... Eu não sei o número dos ataques do Atomo ainda, né Mas é o que ele fica pequenininho Eu acho que é... DF2 Eu não tenho certeza Olha esse troll Que divertido O cara entra dentro do ouvido É muito louco Usou a trade E vai ficar brincando Lembrando que... É... Quando ele... Ele volta Desse jeito Ele fica completamente negativo Você pode quebrar o Atomo Nossa, mano O Semiji virou aí Deixando no cross Mas você pode dar Puxo bloco na trade dele, tá Fica a dica aí Ele volta ao normal Ele volta ao normal Você não consegue punir ele Mas ele volta ao normal Então... A trade dele Você consegue fazer uns setups legais Com o cross Que realmente é bem complicado De defender Beleza Mas vamos ver Já começou ali O Sonic foi que deu a primeira barra D3 O D3 dele é bem interessante, né Tem um alcance bacana Eu... Eu acredito que seja safe Mas eu não posso filmar pra vocês Que eu não peguei o Atom pra jogar De... 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 Baixou ali Ok Tá Ok Farmando barra Lembrando Eles estão usando o Science E... Essa... 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 Essa gosma Ela tira acho que 100 de dano low É bem bom É bem interessante Ah... Semige Convertendo ali na arminha Tá com a gosma novamente A gosma azul Ok Sonic Fox Usando a trade E... Pá 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 É Nossa Telenoya Não conseguiu converter ali Pra quem não sabe No corner Você consegue combar Com o teleporte do... Do... Atom Mas o Sonic Fox Não converteu ali Ok Puniu muito bem Esse tiro não é plus Igual o da Hyler Queen Não é... Não é nem safe Eu acho que é menos 14 Menos... Eu acho que é menos 14 De qualquer forma Ali ambos os jogadores Tacaram ali a... A pedrinha azul Semige Usando... O pisão Do Atom Que é low Ok Sonic Fox vai fazer setup Não Ok Mandou ali usando o pisão Lembrando que o pisão com barra É um Brockball Você tem que pular Conseguiu entrar ali O... A stream do Semige O Atom Só tem esse stream aí De útil Nossa Ganhou no jump ali O Semige Vai levar E levou aí Ambos os jogadores Ainda tem o clash disponível Tá tenso mano Bem interessante aí Ver o Atom Num high level Né A gente não pode falar Mas enfim Ok Dropou o combo ali O Fox Ok Trade Gente Olha que legal Olha lá E o Semige Se afasta Pra poder manter a trade safe Olha lá Dessa vez é o Fox Olha lá Tá vendo Fazendo isso Não fica safe Né gente Mas você não é punido O Sonic Fox Tentou fazer um clash Ele dropou Ele acabou fazendo o F3 Eu não sei se o F3 Pega naquele caso ali Eu acho que não O Semige tentando fazer Um setup ali De cross Não conseguiu O Sonic Fox Agora Nossa O Sonic Fox Dropou de novo Eu não sei porque Ele tá tentando fazer o F3 É só dar o B3 ali O tiro pega De qualquer forma Ele levou aí Wake Up 1 a 1 Tudo igual Atom Ou Atom Muito legal As comemorações dele Cara Tipo assim Era pra explodir o mundo Né Mas Legal Ai ai Ok 1 a 1 Tudo igual Lembrando que é uma FT7 Ok Usando ali o Low Low novamente Cara Eles podiam colocar Pelo menos uma Gear Né Que saco Esse negócio De Atomo Claro E Atomo Escuro Bom Ok Eu não sei se aquele Shoot ali O 3 Dele é Plus Safe É Mas eu não sei se é Plus Ok Usando ali O Slow Novamente Com um Brockball D1 E um Brockball Bem interessante O Sonic Fox Veio ali no Plus Do Atomo Setup Setup Nossa Dropou o Combo E Puta Merda Beleza Voltamos ai E desculpa ai Pessoal Porque A sala deles Caíram Mas tudo bem Vamos lá 1 a 1 Dessa vez Vocês percebem que o Atomo Ok Olha a defesa Olha a defesa Puniu ai E vai punir com o Fun Combo O Sonic Fox Dropou ali Ok Isso é safe Tá Essa pisada Que ele dá ai Eu não to enganado Não sei se é Plus Eu acho que é Eu não tenho certeza Eu vi rapidinho Os frames do Atomo Mas Não estou me lembrando Agora De qualquer forma O Semija Já tá quase tirando A primeira barra Ai Ok Olha Como com o Atomo Abaixa Muito legal Entrou ai Esse stream Esquisita Que tem 6.540 Vantagem Nunca vi um número Tão grande Numa frame data Igual o Atomo Tem com esse ataque Mas tudo bem Ok O interessante é que Olha lá Usou a trade Olha lá Foi pra longe Pra ficar safe É A trade é muito boa Gente Dá pra fazer muita coisa legal Com a trade dele Ok Nossa mano Pegou Tira o Noi ali mesmo E vai converter Em full combo O Sonic Fox usou Ele tentou fazer um cross Ali O Semija Na verdade O Semija não fez nada Acabou não pegando Nossa Olha Olha esse setup De cross Que o Sonic Fox Tá fazendo Entrou ali novamente Tentou novamente ali O Semija usou a trade E tá brincando E tá brincando Foi pra longe Não conseguiu punir ali O Sonic Fox O Semija esperto Já conseguiu ali Não sei o que ele tentou fazer ali Mas vai morrer Nossa Telenoya Telenoya E Telenoya Por parte do Fox também E aí 2x1 Sonic Fox Vamos ver como é que o Semija Vai se virar aí Né gente Vamos ver aí Quero ver Quero ver treta Não quero ver 10x1 Pro Fox Não Quero ver pelo menos Um 7x6 Quanto mais a gente poder Eu acho legal Porque eu trouxe dois átomos Então vocês podem ver aí O Fox e o Semija Não jogam do mesmo jeito Completamente diferente Se vocês perceberem O Semija usa bastante O Stomp Que é esse pisão Que o Que o átomo dá E o Fox Não usa muito não Viu Ambos jogadores Zoniano Telenoya Por parte do Semija O Sonic Fox Não puniu Lembrando que é punível Sim É menos 21 Ui Foi stream ali Nossa mano Puniu Tô falando pra vocês Que dá pra punir E puniu aí Vai punir aí Com a Gosminha Azul Tentou dar um D2 E jogar na Gosminha Azul Bem legal Por parte do Fox Mas Foi punido novamente aí Com full combo Full combo com setup Defendeu ali D2 Olha o D2 do átomo É bom hein Parece ser bom hein Telenoya D2 Ok Não 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 deu reset ali Continuou o dano Entrou low ali Com a trade E vai matar Vai matar no chip Nem precisou Nem foi no chip damage Foi no atropelamento mesmo A trade dele é muito legal gente Nó É muito divertido Jogar de átomo Olha lá Ficou pequenininho E vão lá Vão lá Olha lá Olha lá É muito boa É vocês perceberam que deu um knockdown Ali no final E o O Semiji não conseguiu Punir o Fox Mas de qualquer forma aí O Semiji tá levando Entrou ali a bombinha low Tá entrando o combo Vamos ver o que ele vai fazer Novamente Entrou o F3 ali com barra Sony Fox não tá usando o clash Tá tomando o combo Tomou ali 336 Novamente a trade Usou ali o Eu não sei o nome desse ataque Mas deu certo Acho que é DF2 Não desculpa É BF2 Traicente triângulo Acho que é isso De qualquer forma O Semiji vai fazer um clash Dropou o clash Mas usou a trade aí Usando a low Usando a low Nossa Tomou o D1 Mano Será que o Fox vira? Comeback is real Comeback is real Não é hero Porque tomou D2 Antiaéreo E levou aí 2x2 aí Sonic Fox E Semiji 2x2 aí Vamos ver Ainda tem muito jogo pela frente Né pessoal Ok Dei um stomp ali O Fox Usou a gosma low Ele defendeu muito bem Ele sumiu Ambos os jogadores Sentam dar uma zoneada Um pouco Vocês percebem que Quando você usa barra No negócio azul Ele gruda É Nossa Mano Olha que louco Esse setup Parte do Fox Tomou 2 Nossa Olha esse teleport Nem eu vi Só sei que ele apareceu Do outro lado da tela Aí Cara Tinha que ser overhead Eu acho que um desses ataques Que o Atom Eu senti muita falta De um overhead nele É igual eu sinto falta De um overhead Na Starfire Um overhead Que você consegue Começar um Pelo menos Finalizar um combo Sabe Tipo do Sub-Zero Isso é muito da hora De qualquer forma A trade está ativa Ele está brincando De pra lá e pra lá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E eu senti falta disso Cara Será Será que num sonho próximo A Netherrealm Transforma Esse golpe mid Em overhead Não precisa o começo Dele ser overhead Gente É o final Ou o meio dele Acho que o meio dele Seria mais ideal De qualquer forma Olha o Sonny Fox Defendendo a trade Muito bem Mas quando parou ali Não conseguiu punir ainda E vai fazer aí Tentou fazer essa etapa Ele dropou Tomou Stomp E Nossa mano Veio wake up ali Mas o Simige Deu um tiro Levou aí Ok Sonny Fox Está pequenininho Defendeu o Telenoya Lembrando que Quando a trade Está ativa O Atom Pode defender sim Ele pode fazer tudo Gente Ele ganha e dash Ele pode Ficar pulando Pra lá e pra cá Ele dá pra dar troll Inclusive Se você conseguir dar troll Ele não Ele não volta Com aquele raio No corpo né Não deixando ele Ficando paralisado De qualquer forma O Simige Está na luta Eu não Esse Nossa mano Olha isso Ok Sonny Fox Está na trade Está shippando Olha o chip Demons Conseguiu Entrar ali Não puniu ali O Atom O Simige Acho que não dava pra punir De qualquer forma Ele tentou fazer um Nossa mano Vai tomar o Super Na face Nossa Velho Caralho Puta que pariu Foi o do Sonic Fox Que pegou E matou Vai levar O Super do Atom Tira 450 Se não tomei nada É de qualquer forma Levou aí Sonic Fox 3 a 2 Vamos ver Vamos ver como é Que o Simige Vai fazer aí 3 a 2 Não tem muito jogo Ainda pela frente Gente Tem muito jogo Ainda pela frente Vamos ver Vamos lá Ok Nossa já começou Na trade ali O Sonic Fox Já chegou atropelando Teleport D2 Trade Overhead Isso é overhead Tá Conseguiu punir ali Com o D1 Ok Voltando aqui Desculpa aí Pelo problema Ok Low ali Low novamente Defendendo muito bem Aí ó Um desses atalhos Um desses stream Tinha que ser overhead Na minha opinião Bom D2 Com a Conversão Ok Setup da coisa em azul Entrou ali o Jump 2 Do Sonic Fox Não deu pra ver direito ali De qualquer forma O Sonic Fox Tá convertendo E tá machucando 363 63 aí Nossa mano Olha isso Isso é punível Tá gente Esse negócio aí Dá pra punir De qualquer forma O Sonic Fox Levou aí Com grande facilidade O Primeiro round Lembrando que tá 3x2 Pro Fox Ok Entrou ali Novamente Usando O D2 Não puniu O Semiji Quer dizer Ele ia punir Mas parou De qualquer forma Tá usando a trade ali Brincando Se afastando ali Mas conseguiu Punir o Fox ainda E vai Vai fazer esse tap Não Lembrando que o Semiji Tem as 4 barras Ele ainda tem o Clash Mas Ele usou a arminha ali Com barra E levou aí Eu não sei se precisava Usar aquela arminha ali Com barra Pra levar né Porque o Atom Não dá muito dano né gente Aí eu não sei comentar direito De qualquer forma Ok Setup com low O Semiji Tá numa situação complicada Mas ele tem as 4 barras Antiaéreo ali Vai levar um Clash Nossa Nem precisou fazer 2 Um só com barra Já me levou aí 4 a 2 Sonic Fox Vamos ver aí Como é que vai ser né Será que o Semiji vai Vai Melhor Melhorar não É Virar Ok O Sonic Fox Largou o controle O Semiji Não sabia Acabou encostando nele ali Fox O Fox Tá estragando meu conteúdo Gente Oi Aí voltou Voltou Beleza Tomou ali um tirinho ali Low ali Ok Entrou um Ah isso aí é plus Cara Isso aí é plus E o overhead do Atom Olha isso Olha isso Olha que legal gente É muito louco Quando dá knockdown ali Mesmo se o cara tentar rolar Ou tentar dar wake up Não consegue punir o Atom Pelo menos o Flash Não é O Flash tem o wake up Mais rápido do jogo Eu acho Não tenho certeza Mas não dá pra punir Eu tentei Aí ó Usou ali a ciência vermelha Agora se ele tacar a bomba Ela fica low Ok F3 Esconde Stomp Acho que tentou fazer um setup Ali o Semiji Que eu estou droppando Demorou muito Low Low defendido muito bem ali Deu um Tirinho Stomp Três Stomp De uma vez Mas tomou Telenoya Telenoya Por parte do Fox Que levou aí Tá com uma grande diferença de life Em ambos os jogadores Tem a mesma barra Vamos ver o que o Semiji Vai fazer né Ok Gosminha low Telenoya Por parte do Fox Muito bem punido Pelo Semiji Parece que o Atom Farma muita barra também né Ok Conseguiu acertar o Cross ali Quase que ele acerta o D2 Mas foi punido aí Ok Sonic Fox Não entendi o que ele Tentou fazer ali Mas tudo bem D2 D2 levou aí 4x2 Sonic Fox Trade Semiji foi pra onde? Pra trade Pra ele não tomar como Por causa da trade Entrou ali Entrou ali Vem um passarinho Que estranho Não entendi de novo O que o Fox fez Gente De qualquer forma Entrou o D2 aí Vai converter em full combo Nossa Dropou ali Agora é a vez do Fox Vamos ver que ele vai fazer Duas barras Duas barras Pra tirar menos de 300 Não entendi de novo Mas tudo bem Nossa mano Quase Entrou o Cross ali Mas ele não converteu Olha esse teleporte Olha esse teleporte Que o Semiji deu Puta que pariu Novamente Telenoya Ok Sonic Fox Semiji desoneando um pouco Esperando qual vai dar o pisão Porque o átomo teleporta No pisão Ele consegue Forçou o Clash aí Semiji Forçou o Clash Do Sonic Fox Ambos os jogadores Tem o mesmo tanto de barra Exatamente No entanto O Semiji vai ganhar A primeira barra Agora Olha lá Só brincando de De papapapum Nossa mano Eu acho que ele devia Ter matado Eu acho que ia matar De qualquer forma Um stomp do Fox Leva Fox vai dar só É só esperar a barra Voltar e dar teleporte O Black Manta Faz isso A Super Gael Faz isso E o Atom também Beleza 5x2 Sonic Fox O Semiji já tá ficando Um pouco pra trás aí Será que ele vai virar? Vamos ver 5x2 Sonic Fox O Fox tá estragando Meu conteúdo Ah enquanto o Fox Tá decidindo aí Se ele vai dar rematch Ou não Não esqueça de deixar O seu like Pra ele me ajudar Beleza? Tem mais vídeos Do Injustice 2 Vindo por aí Demorou? Vamos lá Então quero ver muito like Nesse vídeo hein pessoal Dá o like aí Se inscreve no canal Clique no botãozinho Vermelho aí embaixo Venha se tornar um faraó E eu acho que o Fox Tá me trollando O Fox tá me trollando Gente Peraí Pá 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 Aí voltou Peraí 5x2 né É porque Senão eu esqueço Gente Ok Cara que porra Viu Aí Finalmente Fox apertou o X Ali Vamos lá 5x2 Sonic Fox Ok Troco o Death 2 ali Se tá Negócio azulzinho Ok Low Jump Jump 2 Entrou ali Com o plus Do átomo Tá com a Negócio vermelho ali O Simige tá com a verde Fox fazendo pressão Fazendo pressão O Simige defende muito bem Entrou a trade E conseguiu entrar ali No cross E tá machucando E vai bater E Nossa mano Quase Quase que o Simige pune Dessa vez é o Simige Que tá brincando de Papapapum Ok Defendeu ali a bomba low Novamente Defendeu a bomba low Entrou ali o D1 Com a A pistolinha Que dá pra fazer Pelo menos Ih Entrou o troll ali Do Fox Que vai levar É É bacana Esse Essa pistolinha Porque você consegue Converter pelo D1 Cara Isso é muito bom Tanto o teleporte Quanto a pistolinha Dá pra você converter Pelo D1 Que é o baixo quadrado Que é esse soquinho Que ele dá aí Não Mano Se esse soquinho Fossilou Ia ser sensacional Mas ele é mídia Fazer o que Bom Trade Trade por parte do Simige Que ainda tá lutando Pra tirar a primeira barra Do Fox Tomou o Stomp ali Teleporte Teleporte do Atom É muito rápido Puniu ali Muito bem punido Sonic Fox Tentando fazer Deep Damage Com o Veneno Esse Veneno Tira bastante vida Também É bem interessante Ok D1 Com a pistolinha ali Mas não foi punido Tomou o If Punish Ali por parte do Simige Um dos jogadores Tem o mesmo tanto de barra Ambos os jogadores Tem Clash Então vamos ver Como é que vai ser Dessa vez é o Semige Que está usando a Trade Ok Conseguiu dar um knockdown No Fox Pelo menos Mas não deu tempo O Fox Conseguiu punir Duas barras 3 barras Para fazer Deep Damage Olha esse dano Olha isso Foi forçado a usar o Clash O Semige Desculpa gente Se eu não sei Ele ia tomar muito Deep Damage ali Deep Damage não Dano mesmo Porque o Fox Conseguiu abrir a abertura Ali É muito difícil Defender essa Trade Do Atom É muito difícil Então você tem que dar Push Block mesmo E tem que dar Push Block rápido Porque a partir do momento Que ele te acerta Você não pode dar Push Block Na primeira Na hora que você vê Ele vindo Você já dá o Push Block É tipo o Atroce Quando ele está com o Dexter É tipo isso Nossa Olha essa conversão De combo Com Telenoya Por parte do Fox Não pegou ali O último hit E o Semige Está usando a Trade Foi para onde Para ficar safe Sonic Fox Usando a Trade ali Ok E entrou aí E vai levar Nossa Olha esse AI Recover Por parte do Semige Está vivo Ok Teleporte Mas entrou aí Esse ataque do Atom Eu não sei o nome Então entrou Esse ataque E levou aí 6x2 Sonic Fox Match Point Para nosso amigo Sonic Será que o Semige Vai conseguir virar aí? Vamos ver Novamente Foi punir O If Jump Do Semige O Sonic Fox Ok Você está Por causa O Gosminha Azul Olha isso Olha esse dano Essa Gosminha Azul Realmente dá muito dano É interessante isso Pelo menos o Atom Tem uma coisa Que dá muito dano É essa Gosminha Azul Ok E a Trade Entrou na Trade Olha lá Olha lá Olha lá Gente Presta atenção Viu Dá Knockdown E o cara não consegue levantar Antes do Atom Ficar safe com a Trade Não ficar safe Mas você não vai conseguir Bater nele No caso o Semige Não conseguiu fazer o mesmo Realmente Para você jogar com o Atom Você tem que controlar Muito bem Essa Trade nele Porque se você controla Ela mal Você toma full combo Toda vez que você usa ela Então Realmente é complicado Ok Teleporte Muito rápido Esse Teleporte Olha essa conversão De combo Com F3 O Sonic Fox As tuas 3 barras Mesmo Foda-se Quase 400 de dano Ele por 3 barras É muito pouco Mas tudo bem Olha esse Teleporte Então a Trade Do Semige Que tá atropelando Foi pra longe Ali pra ficar Bombinha de fogo O bom é que O bom é que Quando ele fica Atacando Essas Gosmen No chão Ele fica Farmando barra Ele farma barra A Trade Olha a defesa Do Semige Olha essa defesa Olha essa defesa Mas não puniu Devidamente O Semige Mas conseguiu Punir O Fox Vai levar A primeira barra Do Fox Realmente O Semige Tá numa situação Muito complicada Lembrando que O Sonic Fox Tá em Match Point Ok Gosmen Hello Azul Gosmen Azul Gosmen Hello Nossa O Sonic Fox Usou a Trade Ali Tá chipando E conseguiu acertar Uma ali Telenoia Mais um Telenoia Ele vira E entrou Telenoia Do Sonic Fox Apesar do Semige Usar também E levou aí Sonic Fox 7 a 2 Em cima Do Knet Semige Bom pessoal É isso então Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar O seu like Para a ajuda Do vídeo E do canal Lembrando pessoal Que o Sonic Fox Jogou com o Semige Até a 15 Mas eu não vou comentar 15 lutas para vocês Vocês não merecem isso No sentido que O vídeo ia ficar Muito mais longo Do que ele já está Então Eu escolhi aqui Ft7 mesmo Levou aí o Sonic Fox 7 a 2 Eu espero que vocês Tenham conseguido Ver aí o Atom Ele é um personagem Bem interessante Eu não vou jogar com ele Mas Ele é bem legal Para quem quiser jogar Ele não é um personagem Ruim Pelo contrário Ele é bom Eu não diria Que ele é um Top Tire Mas assim Um Mid Tire Provavelmente ele é Um A Um A mais Um treco assim Ele não é um S Mas acho que um A mais Ele é um A É Vou dar um A Para o Atom Bom não sei Enfim É isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor não esquecer Deixar o seu like Para ajudar no seu vídeo E do canal As redes sociais Se você é novo No canal e gostou Do que viram Que é apenas novos conteúdos Não se esqueça De se inscrever Venha se tornar um farol Clique no botãozinho Vermelho aí embaixo Escrito Inscrever-se Dá uma olhada Na loja parceira Do canal Gamer Suporte Alugue Jogos de PS4 O link está aqui Na descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E Até a próxima Tchau